Qual é a segurança de se investir via CapTain? Bom, primeiro nós somos a plataforma de investimento em startups da Starts. Caso você não conheça, a Starts é um grande player do mercado de educação continuada, que trabalha muito forte com o apoio de startups e do ecossistema de inovação no Brasil. É o principal player desse segmento. Segundo, nós somos uma plataforma regulada pela CVM, pela Instrução Normativa CVM 588. Inclusive, eu fui uma das quatro pessoas que trabalhou ativamente no desenvolvimento dessa Instrução Normativa.